Está acontecendo aqui no plenário da Câmara de Rolim de Moura, o Congresso Técnico para o sorteio das equipes do Campeonato Peladeiros. É o segundo já, né, vereador Ander Nogueira? Como é que está sendo hoje? Qual forma que estão sendo os critérios para escolher aí o sorteio das equipes para enfrentar e saber os seus adversários? Isso, Cleiton. É a segunda edição, nós fizemos em 2018. E como esportista da cidade, para fomentar o esporte, a gente está fazendo a segunda edição, 2019. O Peladão é um campeonato de peladeiros da cidade, onde o ano passado tivemos 32 equipes. Hoje, provavelmente, vai ser confirmada mais ou menos as 40 equipes, um campeonato maior do que aconteceu o ano passado. Isso é muito bom, é sinal que vem crescendo. E hoje vai ser o sorteio, vai ser a reunião, vai colocar algumas regras. Hoje é o Congresso Técnico, né, onde vai se colocar o regulamento da competição. O início dessa competição vai ser no dia 4 de maio, na presença já confirmada do Amaral e do Alex Dias. Dois ex-jogadores, um já jogou até pela seleção, que é o Amaral, teve passagem por vários clubes brasileiros, Palmeiras, Vasco, Flamengo, Cruzeiro, Corinthians. Só não passou no meu São Paulo, mas passou por todos esses clubes. O outro, o Alex Dias, também passou pelo Vasco, pelo Fluminense, pelo São Paulo. Então, a gente vai trazer essas atrações aqui para o municipal, deixar o campeonato ainda maior. A abertura vai ser no estádio, dia 4 de maio. A entrada vai ser um quilo de alimento não perecível, que o nosso projeto também tem um fundo social para poder ajudar as pessoas que precisam, as entidades. E é isso, um campeonato que o ano passado teve mais de 400 atletas, esse ano vai ter mais de 500, e fomentar o esporte, fomentar a economia, porque o cara para jogar a bola precisa abastecer, o cara tem que comprar uma chuteira nova, que ele tem que fazer bonita. Isso aí aquece o mercado, aquece a economia do nosso município. Ô, André, você falou que a abertura vai ser no estádio municipal. Tanto o Amaral como o Alex Dias vai bater uma bolinha lá, ou só vem era para ver mesmo? Não, vão estar jogando. A gente vai fazer o time para jogar. Inclusive, se você perder uns 10 quilos, o Cleitão está convidado, está jogando lá com nós. Mas brincadeira, pode jogar gordinho, que eu estou acima do peso também. Mas eles vão estar lá participando, vão fazer uma abertura, eles vão estar jogando, cada um para um lado, porque se botar os dois no mesmo lado, nós estamos lascados, eles não conseguem nem jogar. Então vai estar cada um para um lado, a gente vai fazer uma confraternização gostosa lá. Então, hoje está acontecendo esse sorteio aqui, acertando os detalhes, e aí o pessoal que quer jogar aquela bolinha, peladeiro, aquele peladeiro é aquele cara que joga lá de vez em quando, tipo a gente. Então, se quiser bater aquela bolinha, também tem esses semis profissionais, amador aí, que quer bater uma bolinha, pode escrever o seu time aqui no campeonato. Pode, pode. O peladeiro é os caras atletas do final de semana, né? Aquele cara que tem a desculpa para tomar cerveja vai jogar um futebolzinho. É para essas pessoas mesmo, é para esse pessoal. E outra coisa, né, Cleitão? A gente tem poucos campeonatos no nosso município, e esse campeonato já está entrando no calendário, vai ser um campeonato também que a gente já está se organizando para o ano que vem. Nós estamos organizando isso, vendo a dificuldade e já organizando o próximo. E vai trazer alegria. São oito chaves, são oito campos diferentes. O ano passado, vocês podem ver na imagem aí, os campos sempre lotados, sempre a competição, sempre ali a rivalidade, que existe uma rivalidade muito grande com os times de pelada aqui. O time do Caiabi, Casa da Lavoura, o time do pessoal aí tem bastante... O time da Asp, então já se tem uma rivalidade. Então é muito gostoso e muito legal. E vocês depois vão saber onde é os campos e podem estar lá prestigiando também o Peladão.